Fala galera do Foco Invest e Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos estar comentando sobre oi, o fechamento da semana com as últimas notícias bem atualizadas para vocês, olha só, oiBR4 caindo hoje 0,52, chegou no valor de 1,90 pessoal, temos aqui oiBR3 caindo 0,82, somente no dia de hoje caiu 1 centavo no valor de 1,21 lembrando que na última semana ela caiu 6,20%, houve oportunidade de compra aqui no dia 27 a 1,13 beleza? Então vamos iniciar aqui as notícias, olha só, quero começar pela mais atual um fraco será uma ótima pagadora de dividendos, prevê o BTG, notícia aí da data de hoje hoje, beleza? Olha só, a Infracur tende a pagar cerca de 10 bilhões em dividendos entre 2027 e 2030, então é longuíssimo o prazo, beleza? Esteja ciente a investir nesse tipo de empresa esperando esses dividendos que é para um longo prazo, beleza? É como eu sempre falo para vocês aqui, o investimento em ações ele é para longo prazo, e quanto é este longo prazo? Pelo menos 5 anos, beleza? Estimam analistas do BTG Pactual em relatório enviado aos clientes e obtido pelo Money Times nesta quinta-feira. Enviamos, estimamos que em 2025 a Infracur pagará 851 milhões em dividendos e mais 2 bilhões em 2026, comenta o banco. A evolução no pagamento de dividendos é devido à melhora no fluxo de caixa, descontando o Enterprise Value estimado de 35 bilhões de reais. O BTG também fez uma análise geral sobre o plano estratégico da Oi para 2024. Segundo os analistas, os números divulgados pela empresa estão em linha com as estimativas levantadas pelo relatório, exceto na maior queima de caixa de 2021 e em alguns passivos que não aumentariam a alavancagem, beleza? Uma vez concluída todas as vendas de ativos e pagas as dívidas, a Oi terá uma dívida líquida de 6,5 bilhões a mais do que havíamos estimado inicialmente, principalmente devido ao consumo de caixa mais forte do que esperado em 2021, explica a instituição financeira. Isso aqui já era esperado, pessoal, o momento que vem passando, infelizmente o CAD está atrapalhando um pouquinho, a empresa está tendo que emitir alguns títulos que podem estar atrapalhando um pouquinho a essa quitação de dívida. Mesmo após tudo, estão estimando uma dívida líquida de 6,5 bilhões. Além disso, os especialistas calculam que a dívida líquida da empresa deva atingir um pico de 11,4 bilhões em 2024. Em seguida, ela tende a recuar. Por fim, o BTG comenta que vê uma valorização de 87% para o papel da Oi. Isso aqui é o BTG, beleza? E aqui, finaliza, essa aqui é uma das notícias mais recentes que a gente tem. Vamos aqui para a próxima notícia de ontem. Emissão de títulos da Oi pode complicar a recuperação judicial, digital, né? Diz Jornal, notícia do Suno aqui, ó. A possibilidade do pagamento de títulos estarem atrelados à venda da operação móvel da Oi aumenta a pressão em cima da empresa. Olha só, como eu acabei de comentar para vocês aqui, né? Essa emissão de títulos aí e de ventures, ela pode acabar atrapalhando um pouquinho, porque, olha só, a Oi precificou, né, pessoal, a sua oferta de títulos de dívida em 880 milhões, isso em dólares, beleza? Cerco de 4,5 bilhões. Os papéis, né, vencem 5 dias, mas podem ser liquidados em 3 anos, beleza? Olha só, vencem em 5 anos, mas podem ser liquidados em 3 anos, desculpe. Olha só, acontece que o pagamento dessa emissão, né, muito provavelmente está vinculado à venda da operação móvel da companhia de telecomunicações e já existem, né, apostas de que, se depender do fluxo de caixa, a Oi não terá o dinheiro suficiente para honrar a dívida até o final, de acordo com o Broadcast. No entanto, os papéis atraíram uma demanda expressiva de 3 bilhões de dólares para a nova captação. De acordo com a coluna de jornal, o excesso de recursos do mercado e o retorno considerado bastante atraentes, né, de 8,75 justificam o sucesso, ou seja, ela queria aqui, ó, captar 880 milhões de dólares e acabou aparecendo aí, ó, 3 bilhões, ou seja, o mercado externo também acredita aí, né, na proposta da Oi, o que é positivo. Neste momento, né, o mercado entende que a Oi precisa de muito capital para dar conta da sua própria operação. Provedores regionais, né, têm esquentado a concorrência, principalmente porque eles possuem operações mais leves, né, como é o caso da Brisanet, que fez IPO aí, né, hoje, e olha só, desktop também, temos vídeo aí no canal que fez IPO recente, beleza? Vamos para a próxima notícia aí, né, antes, dando uma passadinha aqui, ó, no RI. Quero mostrar para vocês, né, fiquem atentos, pessoal, que em agosto, né, dia 11 e 12, temos aqui eventos importantes, né, divulgação dos resultados do segundo trimestre, provavelmente a gente deve, né, ter alguma novidade aí, né, e maiores atualizações. Onde é encontrar? Ri.oi.com.br, beleza? Vamos aqui seguindo para a notícia, olha só, aqui a Oi faz emissão, né, de 880 milhões em títulos da dívida. Estréias na Bolsa, balanços da Santander, CSN e Carrefour. A notícia completa aqui do Infomani, mas vamos focar, né, na nossa oizinha. A Oi, a recuperação judicial, né, precificou a oferta de mercado internacional internacional de títulos de dívida, o Senior's Notes, né, são os melhores aqui, né, emitidas pela Oi Móvel no valor de 880 milhões, beleza? Como a gente já comentou na outra notícia aí, está baseado provavelmente na venda dos ativos móveis, beleza? Por volta aí de 4,5 bi, com vencimento em julho de 2026 e juros aí, ó, até tranquilos, né, de 8,75 aí ao ano. Lembrando que temos várias dívidas aí, né, pessoal, no mercado, que podem estar sendo atreladas ao CDI e o CDI tem uma previsão aí para chegar no ano que vem, né, já aos 7% aí, né. Geralmente essas dívidas, elas são, por exemplo, 2% mais CDI, né, então relativamente essa dívida aqui, ela está, né, em valor aqui, bem tranquilo, beleza? Por isso que a gente viu, né, na notícia anterior, a questão aqui, ó, da captação ser um pouquinho melhor. A Oi pode estar fazendo aí um negócio até bacana, porém, estamos preocupados, né, o mercado, principalmente com a questão da Oi conseguir honrar, né, com a sua responsabilidade e quitar essa dívida. Para finalizar, olha só, Oi capta 500 milhões de dólares com altos juros de 9%. Eu acho aqui que ela vai estar comentando a mesma notícia, né, mas que reduz dívida a 13,67, afinal, é a mesma notícia, beleza? Aqui somente arredondaram para 9%. Olha só, como você está vendo aqui, ó, ela comenta sobre o plano estratégico, a gente já falou, temos vídeo aqui, ó, vou resumir para vocês, ó, a Oi colocou no mercado, né, um título em dólares para refinanciar dívidas, já comentamos, a operadora que está em recuperação judicial está vendendo pelo menos 500 milhões em dólares, é a mesma notícia, beleza? E aqui, ó, eles falam porque, ó, o preço é alto em comparação com a maioria das ofertas deste ano, já que apenas 6 títulos em dólares com características regulatórias semelhantes foram vendidas com níveis mais altos de yield em 2021, segundo dados compilados da BoomBag, mas ainda é mais barato, né, do que os juros de 3,67 da Dibenture que a empresa está tentando refinanciar, por isso que é atrativo, beleza? Ela vem tentando reduzir aqui, né, vai pegando um empréstimo para quitar outro, é meio que uma bola de neve aí, os juros compostos, infelizmente, né, trabalhando contra a Oi. Vamos ficar atento aí, né, pessoal, no mercado e as próximas notícias aí, né, principalmente lá em agosto, olha só, hoje aqui, ó, não tivemos nenhuma notícia, com exceção aqui, ó, da questão da Infracor, beleza? Aqui ela pode ser uma boa pagadora de dividendos, nem analisando aqui, ó, oi BR3, oi BR4, as últimas notícias aí, elas datam dos últimos três dias, beleza? Sempre que houver alguma notícia aí mais recente sobre oi, a gente pode estar comentando aqui, beleza? Porque vocês gostam muito também do ativo, assim como eu, né, que tenho também na carteira. Quem tem oi, conta pra gente aqui nos comentários, se você é novo no canal, já peça aí que deixe a sua inscrição, beleza? E o seu like aí se você gostar desse tipo de conteúdo. Para finalizar, olha só, vamos aqui dar uma passadinha rápida, a oi vem com a desvalorização aí de 36%, liquidez ainda mantendo aqui, ó, no 129 milhões, segundo o status investe com 100%, né, de tag along à empresa, indicadores como sempre, né, mantém aqui nada, atrativos, olha só, indicadores de eficiência, uma margem EBITDA ainda de 35,36. Vamos ver, né, no próximo resultado aí pra ver como vai estar. Olha só, quero mostrar pra vocês aqui, ó, a questão do volume dos contratos, né, estão aqui, ó, em 1 milhão 431 mil 801, beleza? Sendo que temos aí em aberto 142 milhões, pessoal, beleza? É muito aluguel aí nas ações da oi, tanto que vocês podem ver aqui, ó, que a taxa também tá bem elevada, né, na faixa de 4,80, é a taxa aí, ó, que o pessoal tá fechando os contratos, beleza? Então, muito bacana, né, a oi tá fazendo o seu dever de casa, saindo, várias notícias aí recentes, né, vamos ficar atentos, muito cuidado, não é recomendação de compra, nem de venda, né, é um ativo de altíssimo risco aí em recuperação judicial, beleza? Com um potencial aí, né, de tá saindo da sua recuperação judicial no segundo trimestre ainda de 2022, beleza? Então, tenha calma, você que quer investir em oi, vale a pena o estudo? Estude por sua conta e risco, não é uma recomendação, beleza? Eu tenho ações em carteira, sigo aproveitando aí pra tá baixando, né, o meu PM, porque já fiz alguns trades, como eu já contei pra vocês aqui em outros vídeos, em oi, comprei a 0,60, ganhei um dinheirinho e acabei me desfazendo de posição, agora tô remontando uma nova posição aí, mas oi é um ativo para o longo prazo, beleza? É mais de 5 anos aí para se ver um retorno com tranquilidade, é como eu sempre falo pra vocês, no longo prazo, né, pessoal, o mercado, ele é irracional, olha só, ela vem caindo aqui bastante, beleza? O resultado a gente pode colher, né, no longo prazo aí, caso o plano, né, e dê certo, beleza? Então, no mais, esse foi o vídeo de hoje, se ficou alguma dúvida, não esquece, deixe nos comentários aí, se você é novo no canal, já deixa sua inscrição aí, deixa o seu gostei e comenta aí pra gente qualquer dúvida, né, ou conta aí, você tem oi na sua carteira? Você pretende comprar? Vender? E aí, o que você vai fazer? No mais, uma ótima semana e bons investimentos!